Olá, tudo bem? Me chamo Eliane, sou proprietária da Missara Semijóias. Nós trabalhamos com consignação de semijóias e também temos duas lojas de varejo. Eu fui convidada agora para falar um pouquinho sobre o varejo no carnaval, nessa época de festividade. E queria compartilhar um pouquinho a experiência que a gente teve nos anos anteriores e que vamos replicar ainda este ano de 2023. Então, assim, essa época para a gente do varejo é bastante desafiadora, né? Todos, acredito que já vivenciam isso, é porque a gente anda na contramão do que diz o mercado, né? Então, a viagem, enfim, então a gente tem que atrair os clientes. Nos últimos anos e para este ano, nós estamos usando a seguinte estratégia. Vamos iniciar nessa semana o trabalho de divulgação nas redes sociais, que eu acho que é o primeiro canal que a gente consegue atingir os nossos clientes, bem como o WhatsApp também, que é uma excelente ferramenta, dentro já do mailing, enfim, da lista de clientes que a gente já possui, que a gente sabe que são clientes fiéis, que a gente pode atrair para o negócio. Então, assim, eu, dentro do que eu estudei, dentro do que já deu certo do nosso negócio, as promoções, elas são sempre muito bem-vindas, né? Atrai bastante os clientes e uma ferramenta que funcionou muito bem é o aliar. A oferta, né? A promoção mesmo, a liquidação. Então, um liquida carnaval, alguma coisa nesse sentido, juntamente com o lançamento de outras peças. Então, porque para a gente vale muito a pena. Então, qual que é a nossa dificuldade nesse período? É atrair o cliente até a loja, né? Então, uma vez que a gente atraiu, porque o movimento está ali, então as pessoas que não viajam, elas estão na rua, ou elas vão para o shopping. Então, as pessoas estão ali. O que eu usei dentro da identidade visual para atrair o cliente para a minha loja? Então, eu tentei comunicar, dentro das minhas redes sociais, as cores que atrairiam para o meu negócio, juntamente com as cores de carnaval, cores vivas e alegres, para identificar e trouxe essa mesma identidade para dentro da loja, né? Onde as pessoas vejam, com placas de identificação da promoção, atrativos de liquidação. Mas assim, a loja inteira, eu não costumo trabalhar com a loja inteira, justamente porque existem produtos que eu tenho margem maior, outros produtos uma margem menor. Então, eu gosto de atrair o cliente através de algumas promoções, que realmente são promoções, né? A gente tem que ser fiel aí ao que a gente anuncia. Então, eu divulgo, coloco o valor da promoção, coloco em cart, coloco na vitrine, nas redes sociais, via pelo WhatsApp. O cliente vindo para adquirir aquela promoção, a gente intercala com tanto os posts, quanto a divulgação presencial, física na loja, desses lançamentos, né? Então, assim, são lançamentos. Então, ó, quer já dar uma olhada no lançamento? Você está aproveitando agora aqui a promoção, mas você já pode levar em primeira mão esses lançamentos, que a gente vai, por exemplo, começar a divulgar ainda esse lançamento, e você já vai levar ele em primeira mão. Nós, mulheres, gostamos bastante desse tipo de abordagem também, né? Então, eu gosto de atrair e oferecer também algum diferencial para o cliente. Hoje, a minha empresa, ela oferece a garantia da SemiJoy. Então, mesmo em promoção, eu gosto de ressaltar, falar sobre os cuidados e falar que a gente continua oferecendo o mesmo benefício para o cliente, né? Afinal de contas, ele quer a promoção, mas não quer perder os benefícios. E a gente, é importante a gente manter a experiência para o cliente, né? Uma das sugestões que eu tenho seguido também para essas épocas são anúncios patrocinados, né? Que ajudam, não precisam ser grandes valores, mas pequenos valores que anunciem as promoções para atrair os clientes. Depois que a gente atraiu o cliente, é só a gente fazer o nosso trabalho, né? Fazer uma boa venda, uma boa abordagem, uma boa consultoria do nosso produto e com certeza a gente fideliza e tem um excelente resultado.